Fala galera aqui Ken, falo vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e rapaziada no vídeo de hoje eu separei aqui para vocês algumas concepts bem interessantes para quem não sabe o que são concepts, são ideias criadas pela galera da comunidade ou seja, um novo item, uma nova skin ou até mesmo um novo modo de jogo que a galera acha que seria legal né, se fosse adicionado ao Fortnite Battle Royale então vamos lá, a primeira ideia que eu separei aqui no vídeo de hoje foi criada pelo usuário Intellectual de Web a ideia dele é de uma nova armadilha, o nome da armadilha seria Switcher e seria uma armadilha comum, ou seja, da cor cinza né assim como a antiga armadilha refrigeradora que já foi colocada no cofre olhem só a descrição dessa armadilha você encontra ela em pilhas de 3, então você pega diretamente 3 de uma vez só né e é uma armadilha que não causa dano no seu inimigo apenas vai causar confusão na mente dele olhem só, ele fez um desenho auto-explicativo dessa armadilha ela trocaria a ordem do inventário do seu inimigo olhem só, antes do seu inimigo ser atingido pela armadilha a ordem do inventário está normal né assim como ele usa digamos assim rifle, espingarda, sniper, bazooka e chug-jug depois que seu inimigo é atingido com essa armadilha ele tem a ordem do inventário trocada aleatoriamente né fica com espingarda, chug-jug, rifle, sniper e bazooka ele falou aqui que no meio de uma batalha essa armadilha seria muito útil porque essa confusão com certeza atrapalharia demais aí o seu inimigo e tipo assim galera, pra falar a verdade eu achei a ideia bem interessante foi uma ideia bem comentada nessa última semana aí no Reddit a galera comentou muito a respeito disso só que eu acho que pra ser adicionada no jogo não ia caber muito bem no Fortnite porque com certeza iria causar um rage tremendo aí da galera tem até um usuário que comentou que todo mundo ia ficar irritado com essa armadilha, tá ligado? tipo, não causa dano mas você ter o seu inventário trocado, a ordem ali a galera ia se irritar muito, muito fácil isso eu tenho certeza ele só não explicou como que você atinge o seu inimigo com a armadilha ou seja, você encontra ela no meio do mapa, beleza mas como que seu inimigo é atingido por ela você joga a armadilha como é que iria funcionar e ele não explicou como que isso né iria acabar funcionando no meio de uma partida mas a ideia já foi explicada e eu quero saber a opinião de vocês a respeito disso e outra ideia bem interessante foi criada pelo usuário eSkate a ideia deles é de um modo ranqueados vocês estão ligados que o Fortnite tem um modo competitivo né os eventos é melhor dizendo só que não tem ranking no jogo não tem ranking bronze, prata, ouro, diamante, platina enfim e esse usuário criou esse sistema de ranqueadas futuras do Fortnite com 5 ranks bronze, prata, ouro, platina e champion que seria campeão aí ele colocou mais ou menos como que iria funcionar esse modo ranqueado e obviamente você só iria cair com o pessoal do mesmo rank e tipo assim eu já fiz um vídeo se eu não me engano há um tempo atrás falando de uma concept também do modo ranqueado né só que galera eu acho que seria bem legal ter ranqueado no Fortnite tanto pro pessoal que é iniciante quanto pro pessoal que joga muito bem porque olhem só a galera que é pro player tá ligado que joga super bem imagina ele jogando uma ranqueada com o pessoal do mesmo nível ia ser muito insano quase uma screen tá ligado ali o pessoal jogando ia ser muito top e o pessoal que recém aprendeu a jogar também ranqueado é muito bom pensa mano você instalou o jogo agora e você cai numa partida com o pessoal aleatório o pessoal que joga muito bem que joga mediano e pra começar a aprender a jogar é muito difícil porque a galera instala o jogo começa a jogar com o pessoal que já joga super bem você não consegue aprender a construir muito rápido você vai demorar muito né pra aprender as manhas do jogo então eu acho que o modo ranqueado será muito útil né pra essa galera que está aprendendo a jogar e também pra galera que joga super bem ter um modo mais competitivo digamos assim enfim deixe sua opinião a respeito disso nos comentários eu sei que essa parada de modo ranqueado no Fortnite já é bem discutida há muito tempo aí né dentro da comunidade outra ideia que eu acho bem legal compartilhar aqui com vocês também foi criada pelo usuário Nicoman Does Reddit a ideia dele é dar um buff no carrinho de compras eu não sei se vocês sabem mas o carrinho de compras foi o primeiro veículo a ser adicionado ao Fortnite Battle Royale e com certeza hoje em dia é o veículo mais esquecido de todos a ideia dele é que você consiga carregar o seu amigo atordoado né nocauteado no carrinho de compras ou seja você está lá fugindo da tempestade e seu amigo está nocauteado no chão se você conseguisse colocar ele no carrinho de compras e levar até safe zone e revivê-lo lá será muito melhor tá ligado com certeza o carrinho de compras será muito mais usado ou até mesmo essa função pode ser usada em outras situações ou seja seu esquadrão está lá lutando né numa batalha insana no meio de uma partida e um amigo seu é nocauteado você pega o carrinho de compras leva ele até um lugar mais seguro revive ele e assim vocês podem voltar a batalha tá ligado com certeza essa função será muito bacana para o carrinho de compras e eu acho que ele está merecendo sim ser bufado já que atualmente ele é bem esquecido e manos essa ideia foi muito apoiada pela comunidade na última semana muito apoiada mesmo então eu não duvido nada que Epic Games escute as ideias da comunidade principalmente essas que são muito bem vistas aí pela galera e acabem colocando oficialmente no jogo e eu espero sim que o carrinho de compras tenha seu buff em breve aí no Fortnite outra ideia bem apoiada pela galera no Reddit foi criada pelo usuário Afron Iceland a ideia dele é de um novo modo por tempo limitado chamado Assassinos e olhem só que ideia interessante todo jogador na partida ou seja tem 100 jogadores na partida terá um alvo para eliminar e uma vez que você elimina esse alvo você terá outro alvo diferente isso funcionaria mais ou menos como um v1 durante a partida e o alvo é visível no mapa e você não pode tomar dano de outra pessoa que não seja o seu alvo então funcionaria mais ou menos assim para quem ainda não entendeu esse modo teria 100 jogadores também assim como os modos normais e tipo assim apenas um jogador teria um alvo para você eliminar e o mesmo alvo que está para você está para esse jogador também então será mais ou menos como um v1 durante a partida e nenhum outro player que não seja esse cara pode dar dano em você e assim que você matar o seu alvo você terá um outro alvo para você estar eliminando será mais ou menos um modo cada um por si e um v1 durante o meio da partida e mano tipo algumas coisas não foram explicadas tá ligado mas esse modo eu achei bem interessante é claro que mexe com algumas mecânicas novas para Epic Games tipo o modo 1v1 como que iria funcionar também a tabela de liderança da partida quem ganha ou não seria uma parada bem diferente mas o modo eu achei bem interessante e se viesse para o jogo eu acho que será bem legal enfim eu quero saber a opinião de vocês também agora falando de uma ideia de um item novo que foi criado pelo usuário Turtle Willa a ideia dele é de caixa médica no jogo vocês estão ligados que já tem caixa de munição tem baú né e por que não ter uma caixa médica específica para itens médicos ataduras medkits chug jug escudinho enfim mano itens que curam aí a sua vida né vocês estão ligados que atualmente tem muitos itens no jogo e hoje em dia para você encontrar um item de cura não é tão fácil assim como era antigamente então por que não adicionar itens médicos caixas médicas aí no jogo claro que a gente já tem a lhama né a lhama somente dá itens médicos também em armadilhas mas é muito difícil você encontrar a lhama numa partida além disso um usuário comentou que se essas caixas médicas chegassem oficialmente no jogo os baús não dropariam mais itens médicos ou seja você encontraria apenas itens médicos nessa caixa médica em lhamas e também em saques de chão os baús dariam apenas armas com certeza isso mudaria completamente o sistema de loot aí do jogo mas a ideia em si da caixa médica eu achei bem legal o usuário chamado Robin Nose também teve uma ideia muito interessante olhem só a ideia dele é de novos envelopamentos no caso o envelopamento dos países e olhem só ele colocou ali do lado que esses envelopamentos serão parte do conjunto das skins de futebol quando elas retornarem a loja você compra a skin e além de você ganhar a skin você também ganha os envelopamentos de todos os países que tem como você customizar aí a sua seleção como vocês podem ver ali no canto ele colocou exatamente os países que tem como você colocar na camiseta da skin de futebol então quando você compra a skin você também ganha os envelopamentos desses países o que eu acho que seria bem legal afinal muita gente joga em outros servidores e acaba tipo colocando sei lá o envelopamento do Brasil ali nas armas e tal para representar que a gente aqui é BR mas ele colocou também que poderia ser um envelopamento vendido separado que você compra na loja o envelopamento aí do seu país mas eu acho que seria bem legal se fosse vendido com as skins de futebol já que tem as seleções também né manos e por fim a última ideia que eu separei aqui no vídeo de hoje foi criada por um usuário brasileiro o nome dele é Gui PJJ e olhem só manos a ideia dele é de uma nova skin o nome da skin seria The Wise Dumpling só que é o seguinte manos essa skin não é qualquer skin ela é inspirada naquele mascote vou dizer assim da cidade da sorte para quem não sabe há um tempinho atrás surgiu lá no cidade da sorte um novo local onde tem exatamente esse rosto da skin ele até colocou na imagem a inspiração dele né ali da cidade da sorte então ele fez a skin aí do mascote da cidade da sorte que eu achei bem legal o nome da skin é The Wise Dumpling como eu disse e também tem a picareta Hashi Akes muito bacana também ele colocou escrito Dumpling bem da hora essa picareta tem a mochila Marmitex e além disso também tem a Asa Delta Chinese Cloud então ele fez o conjunto completo do mascote skin, picareta, mochila e também a Asa Delta muito bacana ele colocou o fundo roxo né indicando que seria uma skin época que custaria 1500 V-Bugs e lembrando galera que eu irei deixar na descrição desse vídeo os créditos para todos os criadores dessas ideias que eu coloquei aqui nesse vídeo caso você gostou muito de uma ideia você entra lá no link do criador e parabenizar né por uma ideia que poderia sim ser colocada no Fortnite mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixa aí embaixo nos comentários qual ideia que você mais gostou ou item né que você acha que seria legal que fosse adicionado ao jogo e também a ideia que você menos gostou que você acha que não combina aí com o Fortnite e fique à vontade também para comentar alguma ideia que você tenha que seria legal né ser adicionada ao jogo e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande esse vídeo para seus amigos também que adoram ficar sabendo aí das ideias da comunidade para eles comentarem as ideias que eles têm para o jogo também beleza? então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui tchau tchau tchau